Honda finalmente apresenta novo CR-V no mercado brasileiro, Volkswagen Nivus 2025 terá três novas versões e duas motorizações inéditas no catálogo, Nissan Kicks terá mais um facelift para conviver com a nova geração e mais, segura aí que é depois da vinheta. Saudações a todos, estamos no ar com mais uma edição do canal que resume a internet automotiva para você aqui dentro do YouTube, hoje de Nissan Versa exclusiva CVT que logo pinta lá no Autoteste Brasil. Aproveita, te inscreve por aqui para a gente bater logo esses 120 mil inscritos e claro, deixa o teu gostei. Agora sem mais delongas, vamos lá para a Stellantis que aproveitou da última semana para revelar os números das suas vendas das 14 fabricantes do conglomerado ao longo de 2023. E nesse sentido a Fiat foi destaque mais uma vez ao ser a marca com maior volume do grupo pelo terceiro ano consecutivo, entregando ao todo cerca de 1,35 milhão de veículos no mundo, 12% a mais do que 2022. E assim como lá no ano passado o mercado brasileiro foi decisivo nesses números, pois é, a Fiat atua muito forte em quatro mercados. Fechou aqui no Brasil o ano passado com 21,8% de participação no mercado, Itália com 12,8%, Turquia com 15,7% e Argélia com 78,6%. Por aqui a picape Strada foi o veículo mais vendido da marca com quase 121 mil emplacamentos, enquanto na Itália o destaque fica para o Panda. E é justamente por conta disso que a nova geração do modelo vem sendo trabalhada com muito cuidado, mas enfim. Daquele total de 1,3 milhão de veículos vendidos, o Brasil sozinho respondeu por 475.527 unidades. Foi de longe o maior mercado global da marca italiana. É, não é à toa que a Stellantis fará um mega investimento aqui no país, um aporte de outro patamar segundo a própria empresa. O valor a gente não sabe ainda, mas poderá ser anunciado a qualquer momento deste mês e promete ser um dos maiores da história automotiva brasileira. O próximo lançamento da Stellantis aqui em nosso mercado acontece no próximo dia 14 de março com a estreia da Fiat Titano. Picape média que por sinal até já ganhou um site dedicado e fotos reveladoras. Entretanto, os dados da motorização e preços ainda são desconhecidos. Só que considerando que a Toro nas versões mais caras já custa 213 mil reais, podemos então chutar que abaixo de 200 mil reais será bastante improvável. Aguardaremos então as cenas dos próximos capítulos. Bom, muito bem, e por falar na Stellantis, nos últimos dias pipocaram vários flagras da dupla Jeep Compass e Commander, que em breve farão a estreia do motor 2.0 Hurricane Ford 272 cavalos lá na fabricante aqui no Brasil. E nesse sentido, o Compass foi visto mais vezes revelando então mais detalhes da versão topo de linha Black Hawk, que além dos acabamentos escurecidos, contará com as molduras das caixas de rodas na cor da carroceria. Entretanto, o novo conjunto T-400 também estará disponível no Longitude e no Overland, que também fará a estreia no catálogo do SUV. O visual, por sua vez, será mantido basicamente o mesmo, só que trazendo pequenas novidades, como as rodas inéditas, logotipos e dupla saída do escapamento. Já no caso do Commander, não há nenhuma informação se o T-400 estará disponível nas versões existentes do SUV. O que sabemos é que a configuração Black Hawk já está pronta, apostando em um visual mais esportivo, digamos assim, trazendo o mesmo padrão do Compass, para também ser posicionado como a versão mais cara do catálogo. Essa motorização será muito bem-vinda aqui no Commander, que atualmente fica devendo em desempenho em relação ao 1.3 Turbo Flex e ao 2.0 Turbo Diesel. E por falar no Diesel, a chegada do T-400 lá no Compass deve aposentar de vez o 2.0 Multijet no SUV. Desse modo, o 1.3 Turbo Flex ficará para as configurações de entrada a intermediárias, enquanto o Hurricane ficará para as mais caras. É, de outro lado, no Commander, ao que tudo indica, o 2.0 Turbo Diesel tende a ser mantido lá na gama. O Hurricane Ford é abastecido somente na gasolina e entrega a bons 272 cv e 40,8 kgfm de torque. Está sempre ligado à transmissão automática de nove velocidades com sistema de tração nas quatro rodas. Conjunto que lá na Rampage rendeu 6.9 segundos para fazer do 0 a 100 km por hora. O lançamento da motorização na dupla é aguardado ainda para esse primeiro semestre. É, e além do 2.0 Turbo, a linha 2025 do Compass também fará a estreia do conjunto BioHybrid EDCT, um híbrido pleno com tração 4x2 que conta com um propulsor elétrico que pode gerar entre 4 e 22 cv, atuando então junto com o GSE 1.3 Turbo Flex, que quando combinados poderá superar os 200 cv. E estamos de olho! Bom, e muito bem, como você já sabe, a Nissan anunciou em novembro passado um investimento de 2.1 bilhões de reais para a produção de dois novos SUVs e um motor turbo inédito em sua unidade lá no Rio de Janeiro. E entre os modelos está a nova geração do Kicks, que há certo tempo vem circulando em testes mundo afora, inclusive foi flagrada recentemente aqui em Curitiba. O fato é que o início da produção do SUV, que estava previsto para o primeiro semestre de 2025, sofrerá um atraso, ficando então somente para a segunda metade do ano que vem, ao menos de acordo com apurações do site Mobi Auto. O motivo do tal atraso foi por conta do ferramental roubado lá no ano passado em uma das fornecedoras da marca lá no México, o país o qual a nova geração será lançada por primeiro. Ainda assim, tudo leva a crer que nós vamos conhecer o visual renovado do Kicks ainda nesse ano de 2024. E como aqui no Brasil as duas gerações vão dividir o mercado, o atual deve passar por mais um facelift entre esse ano e ano que vem. O novo Nissan Kicks será construído na base CMFB, podendo também repetir a mesma estratégia do Cardean, oferecendo então uma ampla lista de equipamentos para se destacar em seu segmento. No mais é isso, eu estou de olho e qualquer novidade eu repasso aqui para vocês. É, e depois de muita espera, a Honda acaba de lançar a nova geração do CR-V no mercado brasileiro. Complementando então a sua promessa feita lá durante o Salão do Automóvel de 2018, quando confirmou três modelos híbridos em seu catálogo nacional em um período de cinco anos. Sim, o SUV deu uma atrasada por conta da pandemia, produção e afins, mas agora já está aí. E nesse sentido, não há muitos segredos, levando em consideração que se trata do mesmo CR-V apresentado lá fora em 2000 e não me lembro. Bom, então, sendo assim, o novo CR-V carrega a nova identidade da fabricante, com faróis estreitos em LED, uma grade destacada e vincos que percorrem toda a lateral do carro. Já lá na parte traseira, a tradição das lanternas invadindo a coluna, subindo, foram mantidas, lembrando um pouquinho, assim, vagamente, o Volvo XC60. Por dentro, o CR-V segue o mesmo padrão de Civic e Accord, trazendo então linhas predominantemente horizontais, com destaque para o painel digital com tela de 10.2 polegadas e para a central multimídia de 9 polegadas. O novo Honda CR-V mede 4,69 metros de comprimento e tem 2,70 de entre-eixos. Já seu porta-malas acomoda bons 581 litros. Pois bem, o modelo que desembarca em versão única Advance chega tabelado em R$ 352.900, trazendo então rodas de 19 polegadas com acabamento diamantado com preto brilhoso, teto solar panorâmico, freio de estacionamento eletrônico, 8 airbags, frenagem autônoma de emergência, assistência de permanência em faixa com alerta de saída, monitor de atenção do motorista, enfim, uma ampla lista de equipamentos. Já debaixo do capô está o 2.0 aspirado de 147 cavalos e 19,4 kgfm de torque, que serve para dar energia aos dois propulsores elétricos, gerando então um total de 206 cv e 34,1 kgfm de torque, e um consumo de até 14,2 km por litro na cidade e 11,6 km na estrada. O sistema de tração, por sua vez, é integral. E aí, agora com você. Gostou ou não gostou? O que você achou do preço? Fala aí que eu quero saber a tua opinião. Pois é, e além de renovar o visual do T-Cross nesse ano de 2024, a Volkswagen também vai promover algumas mudanças lá na linha 2025 do Nivus aqui no Brasil, trazendo então novas versões e retoques pontuais que vão aproximar o modelo do Taygo, a sua variação gringa para o mercado europeu. E nesse sentido, não espere assim lá por nada revolucionário, serão apenas pequenas mudanças na grade e para-choques, dependendo da configuração. Também será novidade uma versão de entrada com visual mais simples e conjunto 170 TSI. Só que fora esse, apurações também estão indicando que o modelo ganhará mais duas configurações, sendo uma refinada e outra esportiva. E nesse caso, é claro, estamos falando do Exclusive e do GTS, ambos trazendo em comum o conjunto 250 TSI de 150 cv com transmissão automática de 6 velocidades. Pois bem, o GTS nós já sabemos que vai beber bastante da fonte do Taygo R-Line vendido lá no mercado europeu. Já o Exclusive seguirá a mesma receita do Virtus. Há quem diga também que o Nivus GTS decretará a aposentadoria da versão esportiva lá no Polo. Só que isso nós saberemos somente mais perto do final do ano, né? Quando as novidades para o Nivus forem apresentadas oficialmente. Sendo assim, eu estou de olho e qualquer novidade eu repasso aqui para vocês. Bom, e aí, curtiu? Então, deixa o seu like aqui embaixo, esmaga o dedão aí, sei lá, faz o que você quiser. Mas não sai desse vídeo, é claro, sem deixar o seu precioso gostei. Lembrando também, né, que se você ainda não for inscrito aqui do canal, está esperando o quê? Cara, se inscreve logo aí para ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo no mundo afora. De quebra, me siga lá nas minhas outras redes sociais, Guesner Motors para todas, e nos meus outros dois canais, Autopov Brasil e Autoteste Brasil. Agora fico com esses outros vídeos clicáveis aqui das tumes aqui do lado e nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu, galera, um grande abraço, uma ótima segundona, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e até a próxima.